Esta semana em destaque no Jornal Universitário, o Consórcio Campos do Mar na UTAD, as segundas Jornadas de Ciências da Comunicação, o Dia da Unidade no RI13 e ainda entrevistas em estúdio com a professora Maria da Conceição Reino da Escola Superior de Enfermagem e ainda a professora Daniela Fonseca da Organização do 20º AIRI. Boa tarde, sou a Daniela Sola e sejam bem-vindos ao Jornal Universitário. A Reitoria acolheu esta segunda-feira o Consórcio Campos do Mar Portugal-Espanha, uma reunião em que foram debatidas as estratégias e linhas de atuação do projeto. Criado em 2011, o projeto Campos do Mar atua agora com novos parceiros. Relembrados os objetivos de consórcio, procedeu-se à discussão e apresentação do documento estratégico de enquadramento. A criação do Campos de Excelência do Campos do Mar surgiu há cinco anos atrás e neste momento já com várias instituições, quer nacionais, quer galegas, e neste momento terminou o seu quinquênio de financiamento em dezembro de 2015 e portanto estamos neste momento a fazer uma nova reestruturação dessa estrutura do Campos do Mar, onde obviamente esta reunião então se insere e estamos a discutir o documento estratégico para essa nova estrutura baseada nos elementos nacionais e espanhóis para o Campos do Mar. De acordo com os contributos das várias instituições, foi proposta uma estratégia que engloba uma visão conjunta das várias entidades. Este consórcio tem de facto grandes áreas de estratégias, nomeadamente ao nível da investigação, transferência de conhecimento, etc. E resultando daí também um programa doutoral, que é o Programa Doutoral em Ciência, Tecnologia e Gestão do Mar, que neste momento é financiado pela FCT e que está também a abrir uma call para bolsas de doutoramento. Em novembro de 2016, a UTAD irá acolher oficialmente a Conferência Internacional do Campos do Mar. Para assinalar o Dia Mundial da Saúde, a Escola Superior de Enfermagem e a UTAD organizaram uma caminhada pelo centro da cidade. Procurou sensibilizar a população para a prática de hábitos saudáveis. Na manhã de domingo, Vila Real acordou chuvosa, mas nem o mau tempo foi motivo para faltar à Marcha pela Saúde, uma caminhada organizada pela Escola Superior de Enfermagem e a UTAD em parceria com a Associação Académica, a fim de assinalar o Dia Mundial da Saúde. A principal temática abordada foi a diabetes, doença silenciosa que afeta mais de um milhão de pessoas em Portugal. A ação teve como objetivo sensibilizar a população para a doença, uma vez que esta é uma das principais consequências de um estilo de vida com hábitos pouco saudáveis. A UTAD TV também marcou presença na Marcha pela Saúde, com a imagem de Gabriela Melo, Joana Bonacho, a UTAD TV. Para nos falar sobre a Marcha pela Saúde e outras atividades da Escola Superior de Enfermagem, temos connosco a professora Maria da Conceição Rainho. Boa tarde, professora. Obrigada por estar connosco aqui no Jornal Universitário. Comece por perguntar, professora, esta marcha realizou-se no passado domingo, no âmbito do Dia Mundial da Saúde. Qual foi o objetivo principal deste evento? Promover a atividade física, mas eu gostava que me permitisse falar também de outras atividades que assinalaram este dia. E este dia comemora-se desde 1948, no sentido de assinalar quando a Organização Mundial da Saúde foi criada. Todos os anos é lançado um lema, que é um problema de saúde pública, neste caso a diabetes, que considera a OMS, e todos nós consideramos, é um problema. Tão importante como cuidar os diabéticos, é também importante prevenir. Assim, demos importância à questão da atividade física. E eu gostava de salientar que esta atividade física foi realizada nessa marcha, sim, sem dúvida a promoção da atividade física, mas também em duas outras atividades que ocorreram no dia 7, porque o dia 7 propriamente é o Dia Mundial da Saúde. Quer nas escolas, portanto, envolvemos públicos diferentes, em que participaram os alunos de 4º ano do 1º ciclo, e aí a atividade desenvolveu-se, e a que designamos de gincana da saúde, era proporcionado um exercício em que os alunos iam procurar a resposta certa com um balão, e eram orientados para os estudantes do desporto e para os estudantes de enfermagem, com supervisão de profissionais de saúde. Já estamos aqui a perceber que houve uma congregação de esforços, quer da Escola Superior de Enfermagem, quer da Autar, como foi bem referenciado, quer do Departamento de Desporto, quer do Agrupamento de Centro de Saúde Marão de Ouro Norte. Portanto, houve aqui uma junção de interesses no sentido de assinalarmos este dia relativamente a esta temática de diabetes. Esta dirigida às escolas, em que houve uma participação de todas as escolas de 1º ciclo da cidade de Vila Real. Também abrangemos outro público, nesse dia 7, que foram os utilizadores dos centros de dia, portanto, é um público diferente, adultos e idosos, e de associações. Aí denominamos a atividade do balão da saúde, dado que o exercício tem que ser mais moderado, mas também esse exercício orientado por estudantes de enfermagem e por estudantes do desporto. O balão continha, denominamos de balão da saúde e de gincana da saúde, porque esses balões continham questões alusivas à temática, que depois eram respondidas pelos próprios utentes, ou até eram procuradas em locais estratégicos, no sentido de adequar a resposta à temática. Quanto à Marcha da Saúde, que foi também uma atividade integrada nesta comemoração do Dia Mundial da Saúde, decorreu no dia 10, dado que queríamos que houvesse a maior participação possível de pessoas e era um dia em que as pessoas tinham probabilidade de participar. Também ocorreu no sentido de promover o exercício físico, dado que a atividade física vai melhorar o funcionamento da insulina, e estamos na temática diabetes, no fundo a insulina como que uma chave para fazer entrar o açúcar que temos em excesso nas nossas células. Eu presumo que a grande maioria percebe o que eu estou a dizer, estou a tentar utilizar a linguagem mais comum. E também ajuda a controlar o sobrepeso e a obesidade, que são fatores de risco muito importantes para prevenir a diabetes. Estamos tão interessados em cuidar de quem tem já diabetes, como prevenir, daí que as nossas atividades se dirigissem mais para a prevenção. Professora, porquê a realização de uma Marcha pela Saúde e não outra atividade? Uma Marcha pela Saúde foi no sentido de promover a caminhada, assim sendo, promovemos a atividade física, como eu já bem referenciei, para controlar o peso, melhorar a ação da insulina, controlar a tensão arterial e controlar o colesterol, por exemplo, que são, além da história familiar, que não podemos modificar, não é prevenível, estes todos são fatores preveníveis. Daí que promovêssemos esta atividade. Foi um evento que as pessoas aderiram? Teve uma boa aderência a este evento? A adesão, relativamente às primeiras atividades, foi superior, porque o mau tempo durante o dia de domingo desmotivou, portanto, desmobilizou pessoas que iriam potencialmente participar nessa. No entanto, houve uma participação, foi assinalado a data do Dia Mundial da Saúde e julgamos que demos o nosso contributo para a promoção da atividade física e a prevenção, consequentemente, da diabetes. E que outras atividades é que a Escola Superior de Enfermagem está a organizar? A Escola Superior de Enfermagem brevemente vai realizar uma conferência no dia 20 à tarde intitulada Nutrição e Saúde, que eu aqui não referenciei, mas é outro dos fatores que também está associado a uma nutrição saudável que previne outras consequências, mas também a diabetes. E ainda está numa fase muito inicial daí que eu não possa dar pormenores, mas também estamos a pensar, estamos a planear um congresso internacional que provavelmente vai ser realizado em outubro. Muito obrigada, professora, por ter estado aqui connosco no Jornal Universitário. Na semana passada, realizaram-se as 2ª Jornadas de Ciências da Comunicação. O evento organizado pelo Núcleo de Estudantes do Curso contou com a presença de vários profissionais na área. Estão de regresso as 2ª Jornadas no Núcleo de Ciências da Comunicação. A UTAT-TV marcou presença e mostra-te agora como é que decorreu este evento. Foi no Complexo Pedagógico que tiveram lugar as jornadas promovidas pelo Núcleo de Ciências da Comunicação. Foram dois dias de aprendizagem que trouxeram à UTAD profissionais ligados às áreas de jornalismo e de relações públicas. O objetivo era oferecer aos alunos uma vasta gama de experiências sobre a comunicação, que é uma área gigantesca e por isso todo o conhecimento que pudermos oferecer-lhes é fundamental. O primeiro dia foi dirigido a todos aqueles que pretendem seguir jornalismo, contando com a opinião de quem melhor percebe desta área. Eu acho que na área do jornalismo e sobretudo na área da televisão, que é aquela sobre a qual eu estou mais à vontade para falar, acho que acima de tudo os jovens têm que perceber que o jornalismo não é um caminho para a fama. Isso é um primeiro passo. Portanto, têm que perceber se querem ser famosos ou se querem ser jornalistas. Porque se quiserem ser famosos e serem apresentadores de televisão, não precisam do caminho do jornalismo. O caminho do jornalismo é um caminho mais duro, que se calhar é mais recompensado, mas é mais duro. E, portanto, quem quer ser jornalista tem que ser preservante, tem que ter algum espírito de sacrifício, porque não há horários, porque não há feriados, porque não há dias de aniversário e, portanto, tem que querer muito aquilo. Tem que ser uma paixão. Não devem desistir de tentar ser jornalistas, ainda que possa parecer difícil. Acho que, no tempo do estágio curricular, acho que devem tentar aproveitar a oportunidade que é passar numa redação e aproveitarem tudo aquilo que têm para aproveitar, porque, estando a aproveitar, estão também a mostrar aquilo que são capazes de fazer. Seja atrás da câmara, seja a segurar o microfone, seja como recepcionista, seja atrás de um balcão, tudo aquilo que a pessoa escolheu fazer. Isto porque, e muitas pessoas agora podem estar a rir-se, mas eu acho mesmo importante para quem quer trabalhar em televisão, ter contacto com o público. O segundo dia destas jornadas contou com a presença de várias empresas ligadas à área de relações públicas, publicidade e organização de eventos, que incentivaram todos aqueles que queiram optar por esta área. Dependentemente da área, é uma área da comunicação, portanto, o fundamental é empinharem-se muito, aproveitarem ao máximo aquilo que a Universidade vos pode oferecer e, acima de tudo, exigirem aquilo que a Universidade não nos está a oferecer. Além dos oradores, também antigos alunos do curso que já se encontram no mercado de trabalho contribuíram para estas jornadas. A UTAD deu-me muito daquilo que eu sei e aquilo que eu faço hoje em dia na empresa é muito espelho daquilo que eu, das competências que eu vim a desenvolver durante o tempo em que estive aqui na UTAD, quer na Licenciatura em Ciências da Comunicação, quer em Mestrada em Comunicação Pública e Política, porque muitos dos conhecimentos, as ferramentas que me foram sendo dadas, eu utilizo-as no meu dia-a-dia. Para os estudantes que participaram, foi uma experiência diferente e enriquecedora. Acho que foi uma ideia muito boa, correu tudo muito bem, os oradores eram bons, o NEC teve um excelente trabalho, aprendemos imenso e acho que iniciativas como esta devem ser apoiadas e acho que devem, é uma forma também de cativar os alunos e deles aprenderem e terem outra perspetiva diferente sobre as diferentes profissões, porque nós não sabemos aquilo que vamos fazer e é uma forma de aprendermos e termos conhecimento e é muito interessante, acho que é muito positivo. O evento contou ainda com as atuações do curso Teatro e da Tuna Imperialis. Para o Núcleo de Ciências da Comunicação, os principais impulsionadores deste evento, o resultado final correspondeu a todas as expectativas. Em termos de contactos, corremos muito atrás das pessoas, demorámos a organizar isto dois meses para aí, fizemos muitos contactos, fizemos muitos quilómetros, corremos atrás de muitas pessoas e acho que a recompensa está aqui hoje porque correu de facto muito, muito bem. E após dois dias de jornadas, o balanço foi bastante positivo. Com a imagem de Cristiana Macedo, Marta Garnas, UTAD TV. David Malone, reitor da Universidade das Nações Unidas, esteve presente na UTAD. Abordou a temática da globalização e o seu impacto nas universidades. O Instituto Internacional da Casa de Mateus organizou uma conferência no âmbito da temática intitulada por O Impacto da Globalização nas Universidades. Como principal convidado, esteve presente o reitor das Universidades das Nações Unidas, David Malone. É um prazer enorme poder fazer estas ações de parceria em temas que julgo que são de interesse para a universidade. Neste caso, em particular, vamos ter aqui o David Malone, reitor da Universidade das Nações Unidas, que é uma universidade muito importante à escala internacional. É, portanto, uma ação no âmbito da internacionalização, da reflexão sobre a globalização e os seus impactos no ensino superior. E, portanto, penso que é um tema que interessa a todas as universidades e todos os meios académicos. A investigação é, portanto, um dos pontos vitais do trabalho que o Instituto tem vindo a desenvolver à semelhança do papel das universidades das Nações Unidas à escala mundial. O Instituto Unidas, que é um instituto que é um instituto que é um instituto E nós estamos spreadados em cerca de 15 institutos e em cerca de 10 outros programas, incluindo um em Guimarães, próximo. de 15 institutos e em seguida. E todos os meios veem muito em subjetos e em seguida. Então, em Guimarães, eles estão estudando o potencial de governança, eletrônico, de lhe ativar de governança produtos. Por exemplo, os documentos que precisam para a self-identificação ou passaportes, como, através de comunicação eletrônica, você pode evitar corrupção em muitos países. Aquilo que é também o subsecretário-geral das Nações Unidas referiu ainda que a sua instituição de ensino aprofunda todas as suas pesquisas sob um ponto de vista internacional e não apenas local ou restrito, como é o caso da OTAD. We are not a full-service universidade the way the University of Migno or, say, the University of Porto are. We aren't like Villa Real either because you go in great depth into several disciplines, say, veterinary science or agricultural development. This is something that we do in a much more narrow research sense and always with an international focus in our case. It's often comparative. Esta conferência traduz não só o papel da OTAD no desenvolvimento de novas pesquisas centradas no desenvolvimento social, mas também resume a importância de se abordarem os vários contextos no meio académico à margem dos efeitos da globalização. Com a imagem de Mário Taveira, Ruben Santos, o Tato TV. A OTAD voltou a organizar as Olimpíadas de Química. O evento reuniu várias escolas e alunos do norte do país. Foi uma tarde diferente a que se viu no passado sábado. A OTAD abriu as portas a várias instituições básicas do norte do país para mais uma eliminatória das Olimpíadas de Química que contam já com a sua 12ª edição. É um balanço muito positivo. temos cerca de 28 equipas de 14 escolas. 14 escolas da região norte do país, desde Guimarães até Bragança. Infelizmente, temos tido a sorte de ter este tipo de adesão já nas várias edições que temos feito desde alguns anos. Estas Olimpíadas vêm, nas palavras da organização, fomentar o gosto pela química nos mais jovens, ao mesmo tempo que os alertam para a realidade do ensino superior, embora sejam pressupostos a longo prazo. Estas Olimpíadas são destinadas aos alunos dos 8º e 9º anos de escolaridade e têm como objetivo principal fomentar o gosto pela química, quer pela aprendizagem, quer também pelo ensino, porque também, de alguma forma, os professores também participam enquanto acompanhantes. É também uma forma de aproximar os alunos das escolas do ensino básico da realidade dos estabelecimentos de ensino superior e, neste caso, da UTAD. Como acompanhantes dos alunos, os professores vêm a dar uma importância significativa às Olimpíadas, como forma de aplicar conhecimentos depois de um processo de seleção. Trazemos alunos que saem da zona de conforto, da sala de aula, vêm verificar e ter outras experiências que não têm na sala de aula, aplicar conhecimentos que obtiveram ao longo de três anos, ainda mais que este ano os alunos que eu trago são o nono ano e que também é um ano importante na qual eles vão escolher já em julho uma área porque não aqui muitas vezes até tiram dúvidas na escolha dos cursos. é muito bom acompanhá-los. No ponto de vista dos docentes, o propósito é participar e divertir-se. Fui ao longo do ano escolhendo os alunos que iriam participar nas Olimpíadas, alertá-los sobre alguns conteúdos relacionados com a química, mas acima de tudo o que eu lhes fui dizendo é que é virem cá e divertir-se. Nos alunos, a opinião divide-se quanto à área que preferem seguir num futuro próximo. Já em relação à facilidade dos problemas apresentados, o grau era mínimo. Os problemas não eram assim muito difíceis e a resolução era um bocado fácil. Ajuda-nos a ver se o futuro, se podemos engrenar naquela área ou se podemos optar por outra. Penso em seguir mais tarde a biologia, mas se ver que a biologia tiver pouca possibilidade de emprego, sigo pela química. Achei-as relativamente fáceis, nada que não pudéssemos resolver. Sempre foi aquilo que eu gostei e acho que é aquilo que vou querer seguir. Escola básica do Manuel Faria de Sousa. arregadou os três primeiros lugares nesta 12ª edição das Olimpíadas de Química, sendo que reservam já a sua presença na final que se irá realizar na Universidade do Porto. Com a imagem de Mário Taveira, Ruben Santos, o Tato TV. Tempo agora para a atualidade cultural com a Catarina Mourinho. Boa tarde, Catarina. O que nos traz hoje? Boa tarde, Daniela. O núcleo de estudantes de desporto rematou de trivela com o 3º Congresso de Futebol. Na escolha do plantel recaíram nomes de treinadores de renome, de bancada e vários olheiros. Em dia de 3º Congresso de Futebol, as bancadas da Aula Magna da OTAD encheram para ouvir falar do desporto rei. A OTAD TV entrou em campo e dentro das quatro linhas descobriu as novidades para esta jornada. Uma das nossas grandes armas este ano foi o facto de conseguirmos acreditação por parte do IPDJ que achamos muito importante tanto a nível de propagação do próprio Congresso como também porque para nós é um grande avanço a nível da formação que nós proporcionamos aos nossos estudantes. Ficamos a saber como se motiva um plantel. Nós é que trabalhamos com os jogadores durante toda a semana, nós é que temos, é que estudamos as equipas, estudamos os jogadores, estudamos o futebol, não podemos estar nem dar grande importância a comentários que vem da bancada. E a questão motivacional, a questão de conseguir mobilizar a mente dos jogadores torna-se extremamente importante. Que afinal as equipas B são potenciais equipas A. Os jogadores acompanham o plantel do futebol do Porto B. São todos eles os jogadores que têm o objetivo claro e comum a todos eles de chegarem a equipar do Futebol Clube do Porto. É uma etapa de desenvolvimento, não é uma etapa de rendimento e unicamente rendimento, portanto, não lhe está associada muita pressão. A pressão que existe é a pressão de todos os dias, que é desenvolver jogadores e prepará-los da melhor forma para chegarem a campeonatos superiores. Que o futebol feminino está na moda. Acredito que poderemos e temos algumas já das melhores praticantes do mundo. Temos características únicas em Portugal, temos uma qualidade técnica acima da média e temos acima de tudo uma paixão pelo jogo que pouca gente tem. Isso mais cedo ou mais tarde vai fazer com que a jogadora portuguesa seja referência a nível europeu. Descobrimos a melhor tática. A melhor coisa é ter os jogadores dominadores dos princípios ofensivos e defensivos da equipa estarem muito identificados com a equipa estarem muito identificados com aquilo que é o modelo de jogo da equipa e essa é a melhor forma de nós nos prepararmos para chegarmos a um alto rendimento com a nossa equipa. A melhor tática é acima de tudo fazer com que as meninas passem pelo processo que elas tenham boas sensações a jogar futebol e depois o resto acontece naturalmente. A partir do momento que nós gostamos daquilo que fazemos nós vamos à procura daquilo que nos dá prazer. Revelamos ainda conversas de balneário. Depende das circunstâncias muitas vezes nós estamos a perder mas as coisas estão a ocorrer em termos de controle do jogo em termos daquilo que é estratégia estão a correr bem não vale a pena também entrar em choque ou terapias de choque. O mesmo que se conversa com uma equipa masculina preocupação com a tática preocupação com a estratégia de jogo preocupação com aquilo que é fundamental que é o jogo e entre elas é exatamente a mesma coisa. Os prognósticos no fim do jogo são simples de fazer não foram mostrados cartões amarelos e vermelhos portanto ninguém fica de fora na próxima jornada não houve lesões o árbitro desta peça foi o Mário Taveira a revelação em campo Helena Margarida o TAD TV Vila Real tem mais um motivo de orgulho no mundo desportivo com apenas 15 anos Andréia Faria é apontada como um talento promissor no futebol e no futsal Andréia Faria tem apenas 15 anos mas já deu mais do que provas que o seu talento passa pelas quatro linhas e pelos estádios de futebol o que inicialmente começou por ser apenas uma brincadeira hoje é algo que Andréia leva bastante a sério inicialmente desde muito nova que jogo futebol com os rapazes comecei a jogar nas ruas da minha aldeia e depois comecei a desenvolver o seu sonho de querer jogar e partir para um nível mais acima que foi entrar numa equipa de futebol a minha primeira equipa de futebol foi a Diocão foi assim que surgiu mas não é apenas no futebol que a jovem dá cartas graças ao seu talento Andréia foi convocada para a seleção sub-19 de futsal Eu sou adepta e fã do futebol de 11 e não do futsal mas como a Associação de Futebol de Belo Real precisava de nós e de mim eu decidi ajudá-las e participar na seleção embora não seja o meu forte Sinto-me contente muito feliz é um sentimento inexplicável participar numa seleção tão exigente e que exige um nível muito elevado bastante superior ao da minha faixa etária mas sinto-me muito orgulhosa do meu trabalho e acho que o meu esforço foi recompensado Satisfeito com este percurso nobre da atleta está o treinador Rui Gonçalves que em declaração exaltada TV não esconde o orgulho que tem nas conquistas da Andréia É um orgulho enorme poder ter a oportunidade tão novo com uma carreira tão curta de treinador poder treinar uma jogadora internacional em Trás-os-Montes em Vila Real onde estamos um pouco esquecidos onde o futebol está esquecido onde o pessoal pensa que ainda andamos pontapés em pedras e na realidade isso não é assim e é um orgulho enorme Gostava que fosse possível que pudesse ir para um clube maior e com maior visibilidade no futuro como por exemplo o Sporting que fica o Porto que no próximo ano estou a pensar em abrir equipas de futebol feminino acho que era um bom próximo passo até mesmo ir para fora para a Inglaterra para os Estados Unidos para a Alemanha mesmo sendo longe e estando longe da família acho que é muito bom Luta, trabalho e preservarança são as palavras que melhor definem esta jovem atleta que tanto orgulha os vilarealenses com a imagem de Marcela Charre de Sofia Esteves o TAD TV Dia 7 de Abril é o Dia Mundial da Saúde e a melhor maneira de o comemorar que manter a forma foi com isso em mente que a S&T promoveu uma tarde esportiva para os alunos de mobilidade Let's Get Physical foi este o mote para a comemoração do Dia Mundial da Saúde promovido pela S&T O Parque Corgo foi o palco de uma tarde bem passada entre estudantes locais e internacionais onde o desporto e a boa disposição reinaram Eu gostei muito da tarde hoje está um dia muito bonito aqui então foi bom para aproveitar o sol foi bem legal A atividade foi pensada para comemorar o Dia Mundial da Saúde promovendo a prática do desporto e a interação entre Erasmus e a S&T Visto hoje tratar-se do Dia Mundial da Saúde decidimos criar uma atividade em parceria com o projeto Social Erasmus de forma a sensibilizar os Erasmus da UTAD de Vila Real a participar numa tarde diferente numa tarde atividades esportivas no Parque Corgo aproveitando o bom tempo da cidade e fazendo alguma atividade física e promovendo a saúde penso que a atividade correu bastante bem apesar de se tratar uma quinta-feira à tarde em que vários Erasmus e inclusive os alunos da UTAD têm aulas penso que o pessoal apareceu a adesão foi bastante boa tivemos cerca de 40 ou talvez mais Erasmus passaram por aqui sim acho que foi bastante boa positiva entre futebol vôlei de praia basquetebol slackline tempo para mergulhos e descontração à qual nem as mascotes faltaram No primeiro fim de semana de abril decorreu pelo terceiro ano consecutivo a Mostra de Desporto um evento que pretende exercitar a população da cidade Para promover o desenvolvimento do exercício físico tanto pelo lazer como pela necessidade da prática saudável realizou-se em Vila Real pela terceira vez o Mostra de Desporto É importante que se dê real se há performance é evidente que pode haver abertentes de lazer a vertente ativa para a saúde mas é importante também potenciarmos tudo o que o desporto pode acontecer É assim com a ideia de acrescentar vida aos anos e anos à vida que entre saltos aulas de dança demonstrações de Kung Fu e outras atividades o Mostra de Desporto cativou desde os mais pequenos aos mais crescidos É uma maneira de fazer desporto e ao mesmo tempo divertir-nos Isto mostra um bocadinho o que existe na cidade e assim ajuda-nos a decidir qual a modalidade com a qual nos identificamos A Mostra de Desporto é importante para a comunidade para mostrar as várias vertentes do desporto e as várias modalidades que se praticam em Vila Real e mostrar que Vila Real é uma cidade ativa e um município que se preocupa com uma vida saudável Além das Masters e Workshops o evento teve direito a uma gala Nesta os desportistas locais foram homenageados com prémios por se destacarem nas suas modalidades intercalando as entregas com atuações dos diversos ginásios academias e clubes que estiveram presentes durante todo o fim de semana para se darem a conhecer Sim, é muito importante para divulgarmos aquilo que nós temos aquilo que nós fazemos o trabalho todo que temos durante o ano é muito importante para as pessoas de Vila Real e a redor desconhecerem aquilo que nós fazemos No nosso caso em particular não temos tido muita visibilidade e por isso é sempre uma mais-valia para podermos mostrar aos Vila Realenses que o Kung Fu também existe A interação com os ginásios é brutal e nós temos esta relação muito próxima com os ginásios Os nossos alunos quando saem da sua posição de alunos entram no mercado de trabalho precisamente nos ginásios que se repararem todos eles têm um ex-aluno do departamento e isso para nós também é um orgulho muito grande sempre com integração na zona de Vila Real O fim de semana em que os Vila Realenses correram para o Pavilhão Municipal para praticarem desporto e terem uma vida um pouco mais saudável Maria Ledo e Catarina Ribeiro OTA TV Depois do sucesso do filme Além da Sala de Espera de José Paulo Santos o realizador prepara agora o próximo filme desta vez com a colaboração da OTA Luzes Câmara Ação Vários funerais e uma família vasta que apenas se encontra nesse tipo de circunstâncias É este o modo de novo filme de José Paulo Santos que se chama precisamente Circunstâncias O investigador da OTA e realizador faz uma crítica social aos encontros da vida A ideia surgiu quando eu pensei em fazer uma crítica social Eu já tinha feito um documentário que tinha sido com uma história real e pensei em fazer um documentário com atores A crítica social é muito simples Nós muitas vezes encontramos as famílias encontram-se só quando morre alguém ou quando é o batizado de alguém e a crítica é exatamente essa No entanto o que me tem dado gozo neste filme é o facto de estar a trabalhar com a professora Rita como ensinadora com os alunos de teatro que são excelentes e contar com a colaboração de toda a universidade A participação da OTA nesta curta-metragem é ativa Vai até ao figurino do padre que é a capa do traje do vice-reitor virada do avesso Eu espero que as pessoas gostem tanto da curta como nós gostamos de participar nela Isso é o meu objetivo Depois há outros objetivos que adveiem desta curta que é possibilitar que os alunos possam trabalhar mais vezes com o Zé Paulo porque só têm a ganhar com isso O facto de esta ser uma área nova para os alunos de teatro fez com que o desafio se tornasse ainda mais interessante O maior desafio acho que foi mesmo tentar pôr-me na pele de uma pessoa mais idosa nem sempre é fácil sentir o que os idosos se sentem sentir o que é perder um filho um marido exige um bocadinho da nossa personalidade e de nós mesmos Mais do que ser nomeada em festivais internacionais o principal objetivo deste filme foi criar um bom ambiente entre os diferentes membros da Universidade De Cultura e Desporto é tudo esta semana passo-te novamente a palavra Daniela Obrigada Catarina Passamos agora a palavra a Andréia Barbosa com a atualidade regional Boa tarde Andréia Quais as novidades? No passado domingo o município de Mudim de Basto inaugurou o novo percurso pedestre nas Fisgas da Hermelo O terceiro trilho dá a conhecer as magníficas paisagens do Parque Natural do Alvão e as imponentes quedas de água das Fisgas da Hermelo 98 anos passaram desde a Batalha de Lali e o legado histórico não foi esquecido no regime de Infantaria número 13 No dia da unidade desfilou também o primeiro batalhão que se prepara para a nova emissão no Kosovo O soldado de Infantaria é aquele que vive vigia sofre e combate na lama e ele é a verdadeira sentinela da pátria A OTAT-TV em dia da unidade veio conhecê-los de perto evocou-se o passado e falou-se dos desafios do futuro 98 anos passaram sob a Batalha de Lali decorreu então a Primeira Guerra Mundial e entre os militares portugueses encontravam-se homens do Regimento de Infantaria número 13 No dia da unidade dos Infantes do Marão homenagearam-se as baixas no corpo de expedicionário que lutou contra os alemães o primeiro batalhão louvado pela ação heroica de 9 de abril de 1918 na defesa da aldeia de Lacouture na Flandres e se antigamente faltava o material e eram apenas os homens a dar corpo às balas hoje o RI-13 conjuga os dois Antigamente não tinha material mas tinham homens bons transmontanos bons bons soldados agora tem as duas coisas portanto é uma mistura que eu diria de elite neste momento Vila Real Viseu Praga tem a Panduro que é a plataforma mais moderna do exército e tem as missões digamos assim exigem maior proteção e maior exigência portanto está no estado de prontidão de uma força qualquer danada de primeira linha uma prontidão que se traduz em formação e prevenção pode contribuir como estamos a fazer no Iraque a formar os iraquianos para combater o estado islâmico designado estado islâmico na sua área e pode também em caso de alguma ameaça direta no território nacional que poderá transmitir a complementaridade desejada ao sistema integrado de segurança internacional que passa por uma prevenção ou uma digamos assim cautela em termos de identificação de possíveis ameaças e depois os mecanismos do estado que respondem em que as forças armadas naturalmente têm capacidades que verão pôr aos serviços portugueses portugueses O R13 tem como missão aprontar o primeiro batalhão de infantaria mecanizado de rodas um trabalho que em setembro os levará de novo em missão até ao Kosovo É o continuar de uma presença no Kosovo como especificamente missão de reserva operacional do comandante da CAFAFOR que é muito exigente porque qualquer foco de instabilidade que surja no Kosovo a primeira força a atuar é a nossa portuguesa e isso aumenta o standard de preparação mas como viram que já é neste caso a nona força que enviamos para o exterior aqui do regimento portanto temos no AU sabemos o que vamos fazer e vamos desempenhar bem de certeza absoluta Mas esta não é a única novidade no regimento de infantaria número 13 o polo de formação de viaturas blindadas Pandur vai evoluir A orgânica do regimento alterou um bocadinho por despacho do chefe de Estado do exército criou duas estruturas novas uma que está ligada a este projeto de simulação que eu já tenho vindo a anunciar desde o ano passado que se está a concretizar e vai ter finalização em agosto portanto será criado aqui no regimento o núcleo de simulação que servirá toda a brigada de intervenção e o exército no que diz respeito às Pandur e ao mesmo tempo na reestruturação do sistema de recrutamento do exército com extinção de alguns centros de recrutamento aquele que existia em Vila Real portanto foi extinto e deu lugar a um gabinete de atendimento ao público agora sob responsabilidade do regimento que antigamente era independente Termina assim mais um dia da unidade no regimento de infantaria número 13 em Vila Real os infantes do Marão preparam-se agora para novos desafios Francisco Aguiar Rogério Paulo e Helena Margarida a OTA TV em missão no RI13 Para terminar a atualidade regional vamos ao tempo na segunda-feira caiu o maior nevão do ano em Montalegre no distrito de Vila Real no entanto o trabalho da proteção civil permitiu o normal funcionamento das atividades letivas e que a circulação automóvel não fosse afetada as previsões para os próximos dias indicam que Vila Real é um dos distritos que está sobre a visa amarelo devido à previsão de chuva por vezes forte e contravoada e ainda a possibilidade de queda de neve Daniela por esta semana é tudo da rubrica da região Obrigada Andreia Connosco em estúdio temos a professora Daniela Fonseca e o investigador Pedro Marques da Organização do Encontro Nacional de Reflexão e Investigação Boa tarde professora Daniela obrigada por estar aqui no Jornal Universitário Começo a perguntar para quem não está a par deste evento em que consiste o AIRI Antes de mais muito obrigada por terem feito o convite de estar aqui presente eu estou em nome da organização o AIRI é um evento que se realiza há cerca de 20 anos nós tivemos a sorte de ser escolhidas este ano para a organização mas há todo um histórico é um encontro que tem como principal objetivo a discussão de diversos temas relacionados com as áreas leitivas ou as áreas científicas que o Departamento de Letras Artes e Comunicação tem disponíveis e de facto esse evento tenta conjugar e tenta trazer alguns investigadores também para virem apresentar os seus projetos virem apresentar algum do trabalho que tenham vindo a fazer e a desenvolver até nas suas próprias investigações doutoramentos em alguns casos temos aberto também aos alunos de mestrado para que possam mostrar o que têm feito com as suas teses e portanto é um evento que não nasceu agora tem 20 anos e portanto deixa-nos muito orgulhosos podermos estar precisamente no 20º aniversário do evento professora este é um evento onde podemos contar sempre com oradores de excelência e este ano não será exceção Sim, sim aliás este primeiro dia está quase a fechar este ano eu penso talvez do histórico que eu tenho mais recente terá talvez tido o maior número de comunicações mais de 55 e pessoas que vieram de todo o país portanto de Lisboa que vieram do Porto que vem ainda de Bragança que vem também de Coimbra do Minho e teremos também amanhã aproveito já a oportunidade também a professora Feliz Bela Lopes e o jornalista Hélder Silva da RTP que também nos deixarão muito satisfeitos com as suas presenças Muito obrigada professora por ter vindo aqui ao Jornal Universitário passando agora a palavra ao investigador presente neste evento Pedro Marques boa tarde obrigada por estar aqui connosco no Jornal Universitário começo-lhe por perguntar a que temas é que estarão em voga neste encontro o que é que podemos ouvir neste encontro Bem, se calhar falar do que ouvimos esta manhã por exemplo ouvimos algumas comunicações sobre história da comunicação muito importantes para compreendermos o presente o que se passa nos média atualmente e também algumas comunicações pelo menos daquilo que eu pude assistir porque existem várias sessões paralelas relacionadas com questões da linguagem e também estudos literários e penso que essa de facto é talvez uma das grandes mais-valias deste encontro o facto de poder congregar áreas distintas embora todas pertencentes às humanidades e às ciências sociais mas que possam congregar aqui a essas diversas áreas e que todos possamos discutir os nossos trabalhos com perspectivas muito diferentes e alargadas Já lá vão 20 anos deste evento para si quais as perspetivas para este ano será idêntico aos outros anos ou o que é que este ano tem de diferente digamos assim eu de facto é a primeira vez que estou a participar mas estou encantado não só com a organização mas também com o entusiasmo dos estudantes é muito interessante verificar por exemplo um auditório cheio de estudantes o que também não é muito comum mas ainda há pouco estava a falar com a professora Daniela sobre a possibilidade de voltar nos anos seguintes porque de facto tem sido muito interessante e tem-se gerado discussões interessantes à volta dos temas das comunicações e não só de projetos que cada investigador tem de doutoramento mestrado até de projetos paralelos e quem sabe futuras equipas passam a nascer deste encontro e portanto essa é a expectativa maior deste encontro Muito obrigada por ter estado presente aqui no Jornal Universitário Por hoje é tudo voltamos para a semana até lá Tchau